Nós temos um costume de participar em diversos congressos, então o BR Week não foi o primeiro congresso de varejo, mas foi o primeiro de varejo em geral, nós normalmente participamos de varejo digital, acho que isso faz toda a diferença, então participar de um congresso assim, ele acaba sendo muito bom, e eu acho que muitas vezes o comerciante, porque tem aqueles horários estendidos e tudo mais, não vê o que está acontecendo no mundo, porque está se dedicando ao seu negócio 100% do tempo, vale a pena você tirar um tempinho para isso, para saber um pouquinho do que está acontecendo, às vezes não é do outro lado do mundo, às vezes é na outra cidade, no outro bairro ou do outro lado da rua, e que pode fazer a diferença no teu comércio também. Eu costumo dizer lá no meu móvel que se a gente quer buscar inovação, nós temos que buscar em um lugar diferente do que quem está fazendo a mesma coisa que nós. Um dos contatos era uma rede de farmácias do Nordeste, não tem nada a ver com e-commerce de móveis, mas nós trocamos boas experiências e muitas vezes você consegue adaptar alguma daquelas coisas para o teu negócio, ou pelo menos enxergar como os outros estão fazendo. Eu acho que o BR Week é um congresso muito interessante, ele é muito denso, ele tem muitas vezes palestras simultâneas e fica difícil escolher em qual participar, então muitas vezes você olha e diz, eu queria participar de duas ao mesmo tempo, mas no fundo é um problema que se passa no dia a dia, toda vez você tem que escolher as prioridades também. Então eu acho que o conteúdo é muito rico, é muito legal você ver a quantidade de comerciantes que estão lá falando das suas experiências, da sua vivência, e isso acaba fazendo toda a diferença, porque muito melhor do que ler 10 livros teóricos é ouvir um senhor que começou o seu negócio 50 anos atrás e está lá atrás do balcão até hoje fazendo a diferença. Você recomenda o BR Week? Sim, eu recomendo.